Olá, meus consagrados, sejam muito bem-vindos ao canal 2000. Eu sou o Zeta. E seguinte, uma das maiores teorias de Red Dead Redemption 2 é de que Abigail Roberts é a verdadeira traidora da gangue, e não o Michael. Tenho que, primeiramente, agradecer ao Hannibal, um dos criadores dessa teoria. E eu ainda tenho que falar que eu adaptei alguns pontos que na minha visão ainda estavam soltos, principalmente na parte final do vídeo. Então eu peço desculpa aos criadores da teoria original, e quem quiser ver essa teoria original, eu usei ela ao pé da letra da forma que ela estava no Facebook nesse vídeo que está no card. Pra iniciar, é bom a gente sempre lembrar que a Rockstar foca na história do protagonista. A gente não sabe o que acontece quando ele não está por perto. Isso ajuda a dar mais imersão no jogo. Basicamente, o que acontece quando a gente está longe do acampamento, a gente nunca vai saber. Assim como acontece na vida real. A base dessa teoria é que a Abigail, em algum momento ainda, em Blackwater, teria feito um acordo com os Pinkertons, para que eles salvassem a sua família, e ela entregaria a gangue. Assim, ela revelou os planos da gangue na balsa. Porém, o plano não deu certo, e a gangue precisou fugir pra Coulter pra se salvar. Enquanto eles estavam lá em Coulter, eles conseguem alguns planos que eram de posse dos Oldriscoll sobre um trem, qual a gangue decide assaltar. Esse trem pertencia a Levíticos Cornwall. Agora, guardem bem essa informação que eu vou falar, pois ela é um elo dessa teoria. Após o assalto ao trem, Levíticos Cornwall se torna o financiador pela busca da gangue. Cornwall pagou o Milton pra encontrar e matar o Dutch. Após esse assalto, a gangue decide ir pro leste. Então eles vão pra região de Valentine. Mais precisamente no Mirante Horseshoe. Em algum momento após essa chegada, a Abigail se encontrou novamente com os Pinkertons e combinou uma outra emboscada. Dessa vez, envolveria o Arthur. Ela colocou o próprio filho como isca pra levar o Arthur até os Pinkertons. Pois ela sabia que os Pinkertons não iam fazer mal ao Jack devido a esse acordo. E só tentariam assustar ele e o Arthur para que o Arthur entregasse o Dutch. Porém, com o Arthur o papo não colou. O Arthur é um jovem jovem, e em tantas circunstâncias complexas. Arthur, não é? Arthur Morgan? Quem você? Sim. Arthur Morgan. Van der Linde's most trusted associate. Você leu os filhos. Typical caso. Orphaned street kid seduced por aquele maniaco's silvete tongue e matures into a degenerante murderer. Agent Milton. Agent Ross. A agente de detecção de Pinkertons. Segundada pela governadora dos Estados Unidos. É bom ter finalmente encontrado. Nós sabemos muito sobre você. Do eu? Você é um homem querido, Sr. Morgan. É 5,000 dólares para a sua cabeça. 5,000 dólares? Para mim? Posso me transformar? Nós queremos o Van der Linde. O Dutch. Eu não vi ele há meses. É isso. Porque eu ouviu que um cara que se encaixou a sua descrição roubou um trem que se ligou a Leviticus Cornwall, perto da Granite Pass. Oh, eu não me odeio que isso. Eu acho que é um pouco antigo hoje em dia. Aparentemente não. Escute. Esta é minha oferta, Sr. Morgan. Traga Van Der Linde, e você tem a minha palavra que você não irá lutar. Oh, eu não irá lutar de qualquer forma, hein, Gentile? Milton. Você vê, eu não fiz nada errado, além de não jogar os jogos com suas regras. Espere-me a filosofia, Lesson. Eu já ouviu isso, de Mac Calendar. Mac Calendar? Ele foi bem ligado ao tempo que eu saí com ele. Então, realmente, foi... mais de uma matéria. Lá, mas brilhante. Você gosta de ser um jovem rico, quer dizer? Eu gosto de sociedade, fracas e tudo. Vocês, pessoas, veneram a sabedoria, e vocês vão morrer. Todos vocês. Oh, nós vamos morrer, Agent. Alguns de nós, mais rápido que outros. Bom dia, Sr. Morgan. Tchau. Pós isso, o Arthur avisa o Dutch, que acabou se encontrando com os agentes, e a gang acaba fugindo rapidamente para Clements Point, onde são novamente encontrados de uma forma muito rápida por Milton Ross e sua turma. Lógico, pode ter sido a Abigail que entregou também. Mas seria bem fácil encontrar um comboio daquele tamanho passeando por ali. Mas algumas coisas vão ficar mais claras. Aguarde. Após várias confusões, além do sequestro do Jack e uma grande briga entre a Abigail e o Dutch, a gang acaba tendo que se mudar novamente para Shade Bell, para um velho casarão já quase tapera. Mas algumas coisas acontecem por ali, e em determinado momento, o Arthur e o Dutch vão juntos até Lagras. E no caminho, o Dutch fala algumas coisas sobre o John e a Abigail, de como ela mexe com a cabeça dele. Aí enfim, chegamos ao ponto alto da nossa teoria, o assalto ao banco. Bom, como nós sabemos, a Abigail e o Rosia foram responsáveis por criar uma distração para que assim a gang pudesse entrar no banco. Porém, os Pinkertons agiram muito rápido. E nesse momento, o Rosia é capturado. Porém, a Abigail escapa ilesa dali. Provavelmente, a Abigail já havia se encontrado com os agentes e entregado o plano da gun. Assim, quando ela escapou com o Rosia do local da explosão, os Pinkertons já estavam esperando para capturar Rosia, e levaram a Abigail em segurança para outro lugar, para depois continuar com o resto do plano. Como Rosia viu tudo, não havia outra opção, a não ser matá-lo. O Milton fez logo em seguida. Apoio de aqui! Apoio de aqui agora! Alguém deve ter gritado. Nunca deveria ir para Bronte, Dutch. Sr. Milton, deixe meu amigo ir! Ou, galera, eles vão ser tirados imensuramente. Apoio de aqui? Por que eu não fazia isso? Vamos, Milton! É acabado! Não mais previdos, não mais previdos. Sr. Milton, essa é a América. Você sempre pode cortar um previdos. Nesse momento, a gangue faz uma tremenda confusão, foge pelo telhado E aí acontece um dos pontos mais fortes dessa teoria Durante a fuga do banco, o John é capturado pelos Pinker Mas ao contrário do Rosia, ele é preso e não morto Porque ele não sabia do plano da Abigail Ele estava sendo protegido pelos agentes sem nem saber Pois eles até esse momento queriam apenas o Dutch Lógico que provavelmente eles fariam como aconteceu com o John no Red Dead Redemption 1 Onde manipularam o John até onde puderam e quando não podiam mais, mataram o John Muito provavelmente isso ia acontecer com a Abigail também Bom, enquanto isso, a gangue conseguiu fugir e acabou entrando no barco pra Guarma E a Abigail acabou voltando pro campamento e contando pra Sage o que aconteceu E a gangue toda se junta e ruma pra Lagras Esse plano de ir pra Lagras, muito provavelmente ele foi elaborado pelo próprio Milton Entrega a Abigail pra que ela convencesse a Sage a fazer tudo aquilo ali Por isso que o Milton já estava tão preparado em Lagras Até mesmo com metralhadoras Após a confusão no barco, toda a confusão na ilha Uma das primeiras missões em Guarma O Dutch vai falar pro Arthur claramente que ele já está desconfiando de uma traição da Abigail Então, o que aconteceu com o John e aquele banque? Ele sobreviveu Não como o José e o Lenny O único que eles levam a morrer Por que é isso, você acha? Eu não sei Eu estava já no bairro, eu não vi E Abigail, eu presumo que ela puder ir embora em tempo O que você está falando? Você sabe, quando eu me lembro Após todos os acontecimentos da ilha Dutch e companhia conseguem voltar para os Estados Unidos E esse é o ponto crucial da nossa história Como sabemos, eles chegaram até Van Horn Decidiram se separar pra voltar pra Shade Bell E eles acreditavam que a gangue ainda estivesse lá Eles não sabiam que eles tinham ido pra Lagras Bom, segundo a história do jogo É nesse momento que o Micah começou a ser o traidor De alguma forma, ele teria sido pego pelo Milton E convencido a trair a gangue Muito provavelmente ele foi abordado Assim como o Arthur foi Escutando aquele mesmo papinho Que a gente ouviu quando levamos o Jack pra pescar Isso segundo a história do jogo, tá? Ou seja, tudo que aconteceu até esse momento Não teve o dedo do Micah O Micah não era traidor ainda Bom, mas na nossa teoria Isso nunca aconteceu Talvez realmente o Milton tenha abordado o Micah Mas ele se recusou Assim como o Arthur fez Pois mais pra frente você verá sim Indícios de que o Micah era leal a gangue Voltando à história O Milton aguardou pacientemente O Dutch retornar até Lagras Pra aí sim abrir fogo A oportunidade perfeita pra matar o Dutch E veja quem está junto com o Dutch e o Arthur nesse momento É o Micah Que também quase é atingido ali mesmo Após quase ser morto por alguém que mal conhecia Por que o Micah continuaria ajudando eles? Faz menos de 24 horas que o Micah supostamente teria se tornado traidor Por que ele ia continuar acreditando nos Pinkertons Que já quase mataram ele? Agora a Abigail por outro lado Ela virou um fantoche do Milton Pois ele tem o John em suas mãos Ele pode manipular a Abigail como ele quiser O futuro Ross vai fazer exatamente isso com o John no Red Dead Redemption 1 Quando ele pega a família dele É bom lembrar que o Dutch nesse momento Ele já desconfiava que a Abigail seria uma traidora Que ela estaria convencendo o John a trair a gangue Lembra da conversa que eu falei antes Quando eles chegaram em Warma? E esse é o motivo pelo qual o Dutch receia o tempo todo Tirar o John da cadeia Continuando a história a gangue vai pra Beaver's Hollow E o Uncle nesse momento acaba encontrando a Molly ou Shia bêbada Que fala ser uma traidora e acaba morta pela Susan E esse é um bom lembrete pra qualquer traidor dentro da gangue Sobre o que acontece quando alguém dá com a língua nos dentes Mais pra frente na história o Milton vai dizer que até tentaram fazer a Molly falar Mas ela não disse palavra nenhuma sobre a gangue Provavelmente uma conversa igual a com o Arthur no Rio Ou até que aconteceu com o Micah Oferecendo aquela chance de se salvar Que seria oferecida lá pro John no Red Dead Redemption 1 E sabemos que no final era mentira A Abigail insiste que o Arthur salve o John E o Arthur por sua vez insiste ao Dutch Vamos ver isso da visão do Dutch Seu braço direito Aquele que você salvou quando criança Te pede pra que você seja de uma mulher que claramente Em sua visão Está atraindo a gangue E foi responsável pela morte do seu melhor amigo Aquele que estava com você há mais de 30 anos É no mínimo de se desconfiar, não é? E ainda o Arthur desobedece o Dutch E vai com a Sage buscar o John E quando eles voltam eles são recebidos hostilmente pelo Dutch Porque o Dutch sabe que o John está sendo influenciado pela Abigail Pra atrair a gangue E agora o Arthur também Após algumas outras confusões Vem outro momento de suma importância pra nossa teoria Levíticos Cornwall Ele chega a Ennsbruck E o Dutch decide matá-lo Foi você seguido? Não Foi você seguido? Eu disse não Ok O que é o seu problema? O que é o seu problema, parceiro? Você não... Você não parece tão bom O que está errado com você? Nada de errado com mim Eu sou capaz de fazer E eu estou dentro de você, não é? Eu sou apenas um realista, amigo Micah pensa que há um ratão Oh, ele é? Em que evidência? Ele está apenas atrás de um minuto Pinkerton Show up Nós estávamos na corrida Desde que vocês dois fãs Wentem crazy em Blackwater Nós quase escapamos com nossas vidas Em Saint-Denis Agora nós temos um ratão Bem, a Molly claramente falou Mas quem mais? Talvez nós pressionamos As coisas muito forte Talvez A hora para as pessoas como nós Passaram Nós não precisamos um ratão Nós ficamos mais grátis Do que a cidade E eles conhecem Quem somos E onde somos E o que estamos fazendo Do jeito que eu vejo A melhor coisa que nós podemos fazer É deixar o frio ir Move on Get our money And start over That ain't happening Well, something's gonna happen And fast Otherwise Cornwall Lembra lá no começo Que eu falei que o Cornwall É quem estava financiando Os Pinkertons Então Se o Mike é um traidor Por qual motivo Ele ajudaria A matar o Cornwall E outra Ele ainda ajuda A matar os Pinkertons Durante o combate Onde ele simplesmente Onde ele simplesmente Podia atirar no Dutch No Archer E sair ileso Mas não Ele ajuda E enquanto isso A Abigail Tá traindo o Dutch Ela tá roubando A chave do baú Após algumas missões Chegamos a missão Do roubo do trem Onde o John é atingido Cai do trem Então o Dutch Finge voltar pra ajudar Mas não faz nada Provavelmente Nesse momento O Dutch Já tinha até mesmo Percebido o sumiço Da chave E até por isso Provavelmente Que ele deixou o John Pra trás Quando ele retorna Pro acampamento Adivinha Qual dos membros Você acha que foi raptado É isso aí Abigail Você se lembra O tamanho da confusão Que o Dutch fez Pra salvar o Jack Matou todos os Brave Waves Botou fogo na casa Foi questionar Cara a cara Um dos homens Mais poderosos De Saint Denis Se o Milton Queria pegar o Dutch Não seria mais fácil Ele ter pego o Jack Sabemos que o Dutch Gosta do garoto E que o Mike Entregaria isso De bandeja Caso ele fosse Do traidor Pelo que já aconteceu Seria muito fácil Criar uma emboscada Pro Dutch Mas não Ele sequestra a Abigail Quem o Dutch Nesse momento Quer que morra Exatamente ela Ou será que Ele a sequestrou Para convencer A Abigail A seguir com o plano Veja bem Até esse momento O Arthur Não era problema Pro Milton Era só um baderneiro A mais na gang Que provavelmente Eles iam matar depois Mas Quando o Arthur Invade a prisão Ele acabou Com o plano do Milton De manipular A Abigail E levar O Dutch Até ele E provavelmente Foi por isso Que o Milton Fez todo esse showzinho Para Abigail Ofereceu a liberdade Para ela Pelo Arthur Porque ele sabia Que o Arthur Sim Iria atrás dela E por consequência O Dutch Iria atrás do Arthur Assim Assim ela Ela entrou na jogada Que as amarras Ali não eram E foram muito boas E foram muito boas Quando o Arthur chega A loja Ele até tenta cortar A corda Porém ele mal Passa a faca E o Milton Já chega atrás dele E ele tem que soltar E ele tem que soltar Ela no chão Aquela corda Estava totalmente Frouxa Dá pra ver E o inesperado Para o Milton Acontece A Abigail A tirou nele Por trás Ela conseguiu Tirar as amarras O pano Aquele que estava Na boca Que na verdade O Arthur Até baixou No pescoço Dela E ainda conseguiu Pegar a arma No chão E depois a gente Viu onde caiu A faca do Arthur Ela não cortou A corda A faca está Bem longe Da cadeia E agora repara No olhar Que a Abigail Faz para o corpo Do Milton Olha isso E aqui tem um ponto Que eu tenho que colocar Eu não sabia Exatamente onde No vídeo Eu teria que colocar Esse ponto Porque ele não faz Parte da história Do jogo Mas sim da gameplay O Maika É um dos membros Da gangue Que mais contribuem Do começo Ao fim Da gangue Ele é programado Para ser assim Na caixa De doações Normalmente Ele dá As doações Mais altas E em maior número E em nenhum momento Isso para Nem mesmo Quando teoricamente Ele já se tornou O traidor da gangue Prosseguindo com a teoria Chegamos ao final do jogo O John reaparece E veja como Os membros da gangue Ainda não acreditam Que eles possam ser traidores Veja como O Javier reluta Até mesmo Para apontar A arma Para eles E após isso O Maika e o Arthur Saem no soco Basicamente Em todos os finais E basicamente Em todos os finais O Maika Segue chamando O Arthur De traidor Sem ter ninguém Por perto Para ouvir Ele realmente Ele realmente acredita Que o Arthur Traiu a gangue Se pararmos Para analisar Na verdade O Dutch Fez o Maika Acreditar Que o Arthur Era um traidor E o Arthur Não se ajuda Em alguns momentos E em um dos finais Ele diz o seguinte John O que você pensa E bom A teoria No final da história Sobrando apenas O próprio Dutch Javier Bill Maika E os dois parceiros Do Maika Levando em conta Que o Dutch Ainda estava sendo Perseguido Pelos Pinkertons Agora No caso Tinha mudado de nome Para Burrell Que é o que conhecemos No Red Dead Redemption 1 Não era só o Maika Aproveitar essa fraqueza Mas não Ele ficou do lado Do Dutch Por todos esses anos Até o Dutch Recompor a gangue Sendo que até mesmo Javier e o Bill Se mandaram Apenas o Maika Ficou do lado Do Dutch E ainda O maior aliado Do Maika É morto pelo John Defendendo o Dutch Bom pessoal Essa é a teoria Eu coloquei um pouco mais Das minhas ideias Dentro dela Do que eu analisei Dessa teoria E como eu falei A teoria original Está no vídeo no card Espero que vocês Deem uma olhada Então Já comenta aí O que você acha Dessa teoria Você acredita que a Abigail Pode ser a real Traidora da gangue Comenta aí O que eu quero saber Depois já deixa o like Ativa o sino das notificações Se inscreve Na verdade se inscreve antes Depois assim O sino das notificações E se possível Faz que nem esses caras aqui Que mantém esse canal de pé E se torna um membro Ok Então Até a próxima E eu Fui Tchau Tchau